Bom dia a todos. Na reunião do G7 de sexta-feira, não houve acordo sobre as intervenções cambiais. Ao contrário do Japão, os Estados Unidos acreditam que as recentes oscilações de Yen japonês foram ordeiras e não suscitam apreensão. Neste momento, é improvável que intervenções verbais por parte das autoridades japonesas movam Yen. Considerando os dados fracos, a especulação sobre a possibilidade da adoção de medidas de flexibilização adicionais pode manter o Yen sob pressão de venda no curto prazo. Hoje, França, Alemanha e a Zona Europa é mais preliminar dos setores manufatureiros e serviços referentes a maio. Discurso aos representantes do FED de São Lóis e de São Francisco. Amanhã, na Alemanha, inquérito IW para maio. Quarta-feira, a decisão da taxa de juros do Banco do Canadá. Na Alemanha, inquérito IFO para maio. Quinta-feira, no Reino Unido, a segunda estimativa do PIB para o primeiro trimestre encomenda os estadunidenses de bens duradores em abril. Sexta-feira, discurso ao presidente do FED. Nós esperamos que ela indicie uma forte possibilidade do aumento das taxas de juros a ocorrer em junho, o que poderia apoiar o dólar americano. E ainda a segunda estimativa do PIB para o primeiro trimestre. No Japão, líderes das nações dos 17 reúnem-se para uma semana ou dois dias. E o índice de preços no consumidor para abril. A Arena Effect deseja-lhe bons negócios e uma excelente semana!